A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículos 32 a 38 Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Querido irmão, querida irmã, Jesus se compadece da multidão porque vê que estão todas as pessoas cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Deus tem misericórdia da multidão. Se eram grandes as multidões naquele período, quanto mais em nosso tempo. Quantas pessoas andam para um lado e para o outro sem saber o que fazer, quando lhes falta objetivos claros, quando lhes falta orientação, direção, rumo para a sua própria existência. E as pessoas, então, se sentem tristes e abatidas. O Senhor tem compaixão de todos. Deus não abandona ninguém. Deus não joga fora as pessoas. Deus não despreza ninguém. Mas se existe da parte do Senhor essa disposição, essa prontidão, Ele que quer olhar para todos e quer ir ao encontro das necessidades de todos, É bom recordar que nós somos chamados a nos transformarmos em instrumentos da solicitude do Senhor, que é bom pastor. Da sua bondade imensa. Somos chamados a compartilhar desta sua presença e ir em nome do Senhor ao encontro das outras pessoas. Uma forma de viver bem essa palavra no dia de hoje, é ter a certeza de que o olhar do Senhor se dirige a nós e do outro lado, que nós também sejamos de verdade seus instrumentos e que ninguém passe em vão ao nosso lado. Ninguém se sinta desprezado, menosprezado, desvalorizado no contato conosco. É palavra de vida eterna. É palavra do Senhor.